Hello princess, sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo novo por aqui e vamos para mais um vídeo do title do dia hoje eu vou lá no shopping atrás de um vestido para o casamento da Luana e eu resolvi se arrumar aqui com vocês e bora lá, se você quiser conferir é só compartilhar o vídeo e vem comigo já tomei banho, lavei o cabelo, agora eu vou finalizar, vou finalizar com essa máscara aqui que você já conhece com esse creme de penteada, caixas perfeitos da Naturé, sai pra lá, frizz, uso diário, nutri hidrata gente, eu amo esse potão, ó, de um quilo, tô na metade, ó, eu amo pra caramba vou finalizar aqui meu cabelo e eu já volto pra gente continuar a maquiagem, tá? peraí, prontinho, cabelo finalizado, agora vamos começar a maquiagem em si, né? vou passar primeiro o hidratante, esse é o hidratante que eu uso, lá da Casa Make ele é da Fale Beauty, ai, eu amo essa marca, sabe? descobri essa marca comprando na Casa Make, ela tem várias coisas delas um dos potes que eu mais gosto é da Fale Beauty, eu vou mostrar pra vocês quando eu for passar o tubo acho que eu vou comprar várias coisas da Fale Beauty, pra fazer, ou até a minha água micelar é da Fale Beauty também pra fazer uma marca com a Make, igual tem no canal da Nina, fazer total com a marca só vocês acham que essa é a marca que eu mais gosto, mais queridinha que eu gosto lá da Casa Make que é Fale Beauty, só esperar um pouquinho pro hidratante, pra minha pele absorver o hidratante e a gente continuar o hidratante absorvido, ai, ela vai derrubando as coisas, né? porque se eu não derrubar, não sou eu agora nós vamos pro protetor solar independente de como esteja o tempo, tá? se esteja nublado ou se esteja ensolarado, passe pro protetor solar ele é importante toda hora e a sua pele agradece não sei lá porque eu uso a da Renew, o fator 50 eu gosto muito dele eu uso ele já, eu tenho alguns meses e eu gosto bastante e agora nós vamos pra parte da maquiagem se oi, tudo bom? tô pegando a base aqui, tá? tô usando essa base pra poder fazer resenha aqui pra vocês então tô testando ela ainda fiz primeiras impressões lá no canal ou lá no canal lá na lá no Instagram essa base, ela é da Jasmine da coleção Panda porra, mais fofa, ninguém lá eu já falei minhas primeiras impressões tô testando pra gente saber mais, né? e poder trazer a resenha completa aqui pro YouTube vou aplicar ela aqui minha cor é 03 dela, tá? vou aplicar ela aqui rapidinho com a esponjinha e eu já volto a esponjinha mais aplicada agora eu vou pro corretivo da Ruby Rose e vou dar só uma iluminadinha aqui só na na parte assim mais central do rosto mesmo com a esponjinha já dando batidinha vou passar o contorno vou passar o contorno antes de selar a pele porque aí ele fixa mais ele pigmenta mais e ele dura mais também vou fazer aquele movimento de 3 aqui na testa maquilar e na bochecha as que eu mais amo que é o blush meu blush já acabou, né gente? vocês tão podendo ver preciso comprar um blush novo mas toda vez eu vou na loja e esqueço do blush e olha que é uma das coisas que eu não vivo sempre e eu passo bem batati batata mesmo do pó tá aqui esse pó que é um dos pós que eu mais gosto que é da Fale Beauty que eu falei pra vocês e eu uso pó solto vou aplicar com a esponjinha essa esponjinha assim de topo reto aí vou fazer a técnica B mas sem acumular muito produto só o suficiente mesmo pra selar eu faço isso toda a parte que eu apliquei corretiva esse pó age, né? eu vou fazer a sobrancelha eu uso essa pastinha aqui que ela é da City Girls que é 2 e 1 em cima tem sombra embaixo tem pastinha aí eu usei a sombra até acabar e agora eu tô usando a pastinha e ela é muito boa eu gostei bastante dela prontinho agora eu vou vir com o pincel pulindo nessa pele tirando o excesso de pó e selando já a parte que eu não coloquei pó pulindo mesmo a pele fica muito mais sabe? pele de rico eu adoro vamos pro iluminador eu uso essa paletinha da Louis Ansi e eu misturo esses dois tons aqui com o pincel vassourinho e só aplicando assim olha que lindo e olha que a pele tá selada, tá? no nariz eu vendo só com o rosinha com a pontinha do dedo, ó olha que lindo aqui prontinho pro olho vou fazer um fundinho com esse tonzinho de marrom bem clarinho só no fundo mesmo só pra dizer que eu esfumei alguma coisa com o pincel maiorzão de esfumar e é isso vou voltar com a partinha de sobrancelha vou fazer um delineado um delineado bem fox size agora vou fazer do outro lado um delineado pronto máscara de sinal aplicada e cílios portiços aplicado também e agora eu vou passar não sei se eu passo só um loja eu passo um batom o que vocês acham? deixa eu passar esse batom esse aqui é um batom clarinho eu amo esse batom da Latica ele tá acabando já tá nas últimas, bichinho ele é muito lindo ele é o número 30 da Latica eu amo esse batom ele é muito bom e linda prontinho maquiagem pronta agora vamos escolher um look que é esse que eu tô em dúvida e é dúvida gritante mas mora lá comigo parte do meu guarda-roupa que ficam os looks prontos né eu não sei que look eu visto porque eu vou pro shopping eu não vou mas depois eu vou pro ensaio aí eu tô pensando acho que eu vou ter uma bolsa de costa pra poder caber a roupa pra me trocar e quando eu for pro ensaio né então tem que ser uma roupa levinha pra mim poder colocar dentro da bolsa e caber né seja uma roupa arrumadinha também porque se minha mãe souber que eu saia assim bagunçada já fiz a maquiagem então eu vou pra arrumadinha também né só que eu não sei qual não sei se eu vou de vestido longo esse vestido azul eu amo ó tem o vermelho também ou eu vou de vestido oculto ou eu vou de amarelo você não pode me ajudar né poderia ir com o vestido branco acho que eu vou com o longo branco look escolhido agora eu vou vestir e mostro pra vocês prontinho eu vou usar essa bolsa e eu fico assim o vestido longo deixa eu tentar mostrar pra vocês que vocês já conhecem já apareci mil vezes com ele por aqui e esse foi o look de hoje o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado beijo e até amanhã